Fala pessoal, Giliard do Aquário Serrano, passando aqui para apresentar de uma forma mais oficial o nosso novo aquário, um aquário no estilo Nature, que a gente criou para mudar, já que a gente tinha um aquário no estilo Yagumi, e eu me surpreendi, eu gostei muito desse estilo desse aquário, é um aquário que está me trazendo uma satisfação bem bacana, porque as plantas estão desenvolvendo muito bem, o aquário está com muita saúde, e eu queria mostrar para vocês cada detalhe desse aquário, então eu vou fazer uma série aí, e em breve eu vou estar mostrando aí cada planta, vou estar mostrando a filtragem, a iluminação, espero que vocês gostem, continue aí acompanhando para receber detalhes desse aquário nosso. Beleza pessoal? Segue a nossa página no Instagram, arroba Aquário Serrano, TikTok, arroba Aquário Serrano, e se inscreve aqui no YouTube também para nos incentivar a fazer mais conteúdo como esse. Valeu, tchau tchau!